Em nome de Deus, pela grandeza da pátria, dou por aberto o 89º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, de estudos leonísticos, entidade vinculada ao Distrito RC1, da Associação Internacional de Lions Clubs. Que teremos como tema, nesse encontro, Lions no Brasil, cenários, projetos e desenvolvimentos. Inicialmente, o PDG, companheiro João Roberto Morira Alves, coordenador da equipe global de liderança, vai dar as boas-vindas aos expositores e falar sobre o encontro de hoje. E teremos como expositores, os presidentes dos quatro Conselhos de Governadores Múltiplos. Do Conselho de Governadores LA, o companheiro José Carlos Martins de Oliveira. LB, companheiro Henrique Teixeira Eleodoro. Do LC, o companheiro José Duba das Chagas. E do LD, companheiro Ideucirdo José Tomé. Desde já, agradecemos aos expositores e a presença de todos. Convidamos a companheira Naila, da Costa Rodrigues, do Lions Clube Rio de Janeiro, Leme, para proferir a oração inicial. E desejo a todos um bom encontro. Abençoe-os neste momento em que estamos reunidos para agradecer sua proteção. A fé que sentimos, o amor que temos para dar àqueles que precisam de nossa ajuda. Senhor, muito obrigado por permitir que os companheiros e companheiras de Leão, aqui presentes, possam cada vez mais dedicarem parte de suas atividades na divulgação do bem, do progresso e do amor ao próximo. Senhor, na certeza de que os propósitos de Laia serão bem divulgados, tais como criar e fomentar espírito e compreensão entre as pessoas, se preocupar pelo bem-estar físico, cultural, social e moral da comunidade, motivar aqueles bem-intencionados a servir as suas comunidades sem benefício financeiro, entre outros. Permita agradecer, Senhor. Senhor, continuamos pedindo para que os companheiros e as companheiras de Leão sejam corajosos e humildes no trabalho que exerce sempre com lisura, respeito com ânimo e decisão. Respeito, ânimo e decisão. Por quê? Acreditamos que o amanhã nos dará um novo dia para realizarmos nossos sonhos pautados em nossas experiências. Assim seja. É com prazer que o Instituto Melvin Jones de Estudos Leônísticos recebe companheiras de todo o Brasil para mais um ciclo de estudos. Desta vez, o 89º ciclo traz como tema central, LINE no Brasil, cenários, projetos e desenvolvimento. Representa o início de um novo ano leonístico, que nós temos o prazer de poder ingressar sobre a liderança de um novo presidente internacional, sobre a liderança de novos presidentes de conselhos de governadores, novos governadores, novos presidentes de clubes. E com muito prazer nós recebemos, nesse momento, quatro dos principais líderes do movimento leonístico em nosso país. Agradecemos a presença do nosso companheiro, José Carlos Martins de Oliveira, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, que congrega todo o Norte e o Nordeste brasileiro. Henrique Teixeira Eleodoro, que é o nosso presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, do Centro-Oeste. O nosso companheiro José Gomes Duba das Chagas, presidente do Conselho do LA, e o nosso companheiro Idelcirdo José Tomé, nosso companheiro Tomé, que é o presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA do Sul. Esse momento, e nós queremos agradecer a presença desses líderes, é porque nós estamos num novo momento do Brasil e que precisamos conhecer quais são os pensamentos, quais são os projetos, quais são as ideias, para esse ano, que será tão importante, que representa as comemorações de 70 anos do LA e do Brasil. E é com muito prazer que nossa governadora, companheira Vera Mota, com o Instituto de Melvijones, Instituto de Desenvolvimento e Liberança, integram, os recebe, e temos certeza que será um momento de, além de uma confraternização nacional, virtual, de nós ouvirmos e termos essa possibilidade de debates sobre esses cenários tão importantes para o nosso país, para o nosso movimento de holística. Então, com muito prazer, nós damos as boas-vindas a vocês, agradecemos na parte técnica a nossa companheira, nossa companheira Aurora Carvalho, e agradecemos também a nossa companheira Aila Rodrigues pela invocação a Deus. Então, tenhamos um bom encontro e esperamos que seja proveitoso para todos nós. Distrito Múltiplo LA, companheiro leão José Carlos Martins Oliveira, casado com a companheira Joana Maria. Tem dois filhos e três netas, Natália, Júlia e Maria. Médico, mestrado em Ciências Plenas da Saúde. Curso de Especialização em Ultrassonografia, agraciado com a comenda Dr. Augusto Franco pela Sociedade Médica de Sergipe. É companheiro leão desde janeiro de 1984, pelo Lions Clube Aracaju Atalaia. Companheiro Melvin Jones progressivo. Ocupou vários cargos na diretoria do clube, inclusive presidente por três meses. Foi governador do Distrito Ano Leonisco 2007-2008 e atualmente é presidente do Distrito Múltiplo LA Ano Leonisco 21-22. Distrito Múltiplo, LB. Companheiro leão Henrique Eliodoro Teixeira Neto, natural de Leos. Técnico agropecuário. Administração de empresas. Pós-graduação em Martes. Sócio-proprietário das empresas Nitro Sal. Ingressou no Lions Clube de Leos em maio de 2003 e teve como seus padrinhos os companheiros Moisés Teles e a companheira Maria Raimunda Teixeira Teles. Transferiu-se para o Lions Clube Araguaína Tocantins em março de 2004. Foi presidente de clube por cinco mandatos e já exerceu vários cargos da diretoria de clube. Foi governador do Distrito Ano Leonisco 2016-2017, centenário do Lions Clube. Primeiro vice-presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB 2020-2021 e atualmente presidente do Conselho de Governadores do Distrito LB Ano Leonisco 2021-2022. Distrito Múltiplo L.C. Companheiro leão José Gomes Duba das Chagas, natural de Campo de Coitacazes, Rio de Janeiro. Casado com a companheira Maria Celeste, tem três filhos e três netos. Está aposentado pela empresa estatal Furnas Centrais Elétricas S.A., por quem trabalhou por mais de 32 anos. Exerceu suas funções como supervisor na divisão de engenharia de manutenção eletrônica das usinas hidrelétricas Distrito São Paulo, Furnas e Mascarinha Neio de Moraes, Minas Gerais. Estudou na Instituição de Ensino Universidade de Franca. Lecionou por diversos anos como professor de eletrotécnica e instalações elétricas na Escola Técnica Estadual Dr. Getúlio Cardoso. Associado fundador do Lions Clube de Pedregulho, usina distrito, onde ocupou vários cargos sendo presidente 100% no ano leonisco 95-96. Em 2010, transferiu-se para o Lions Clube de Franca. Ocupou o cargo de coordenador distrital nas comemorações do centenário do Lions Internacional. Participou de várias convenções do Distrito L e do Distrito Múltiplo LC. Participou dos Folaques e Cali, na Colômbia, e Motividão, no Uruguai. Em reconhecimento aos seus serviços para a Associação Internacional de Lions Clube, o companheiro Duba recebeu várias condecorações de diversos presidentes e diretores internacionais. Atualmente, é presidente do Conselho de Governadores do Distrito L e C, ano leonisco 2021-2022. Distrito Múltiplo LD. Companheiro Idercildo José Tomé. Casado com a companheira Cleonice, tem três filhos e quatro netos, João Caetano, Maria Fernanda, Martina e Otávio. Ele é agropecuarista. Associado do Lions Clube Fós-Iguaçu Catarata desde 1994. Exerceu diversos cargos no clube e no distrito. Foi governador do Distrito LD1 no ano leonisco 2003-2004. Condecorado com diversas medalhas de liderança. No Distrito Múltiplo, foi duas vezes diretor da convenção. Atualmente, é o presidente do Conselho de Governadores do LD, ano leonisco 2021-2022. Olá, companheiras e companheiros Leões e Leandro do meu Brasil. Eu sou José Carlos Martins, médico e professor universitário. Duas profissões que Deus nos concedeu para que pudéssemos participar da formação das pessoas no magistério e pudéssemos dar qualidade de vida no exercício de nossa profissão médica. Nós pertencemos ao Lions Internacional desde o ano de 1974, ao Lions Clube de Era Cajuatalaia, Estado de Sergipe, Distrito LA3 e, consequentemente, do Múltiplo LA. Atualmente, somos presidente do Distrito de São Paulo, e fizemos opção pela opção leonista, voluntariamente, porque sabemos que o grande objetivo dessa família é servir. No Brasil, que o Lions se encontra desde 1952, estamos fazendo 70 anos de bons serviços prestados às comunidades mais carentes. O Brasil já premiou a nossa Associação Internacional com dois presidentes, João Sobral, em 1976-77, e o nosso presidente, Augustinho Soliva, em 1996-1997. Atualmente, nós temos o nosso terceiro vice-presidente, pertencente ao nosso Bulto PLA, nosso companheiro Leão Francisco Abris de Oliveira Neto, que pertence ao Lions Clube de Cato Aleto Rocha, na Paraíba, distrito do LA5, do nosso DMLA, da área 3, do nosso querido Brasil. Nós queremos, junto com nossas lideranças, aqui no Brasil, mostrar um pouco do nosso cenário. Como é que o Brasil se encontra nesse momento? Nós temos uma grande visão de que, junto com os líderes, coordenadores da área 3, do Brasil, no que concerne a liderança, no que concerne ao associado e ao serviço, lutarmos juntos para que possamos criar uma cultura de doação em nome da nossa fundação. Essa cultura de doação necessita que nós tenhamos, e leva algum tempo, para mudar a cultura do nosso povo, dos nossos costumes. Temos o compromisso, nós, coordenadores dos distritos múltiplos, do múltiplo A, do múltiplo B, do C de D, com o presidente, de apoiar todos os nossos governadores, no sentido de que eles cumpram suas metas desafiadoras. Com o presidente da equipe GAT, a equipe global de ação do distrito múltiplo, nós precisamos nos reunir frequentemente, para avaliar como o planejamento dessa equipe está sendo organizado, como suas ações estão sendo executadas, e, sobretudo, redirecionar, caso algum desses objetivos cheguem a ser desviado. E a equipe GAT distrital do múltiplo, precisa estar em sintonia com as equipes GAT dos distritos, para que nós possamos implantar nos clubes, nossas células leonísticas, a maneira de como funciona uma equipe GAT, e que eles façam os planos de ação, no sentido de servir suas comunidades de maneira mais adequada. Temos também o compromisso com a ação global do quadro associativo, o famoso GMA. Essa abordagem global do quadro associativo, que lá o Clube Internacional implantou, já nas áreas 1 e 2, esse ano, inicia na área 3, os quatro múltiplos. E no nosso distrito múltiplo da LIA, nós escolhemos, em conjunto, com o nosso líder de área, companheiro Leão Edivala Macedo, o distrito LIA 6. Vamos, juntos, no LIA 6, ver como esse plano é implementado. No nosso sentir, o que o LIA está necessitando e precisando, é ver como coibir essa sangria desatada da saída de nossos companheiros Leões. Precisamos de diminuir essa falta de vitalização, e ao mesmo tempo, fazer com que nós possamos criar clubes saudáveis. E para que possamos criar clubes saudáveis, precisamos seguir as normas emanadas por lá e o Clube Internacional. Precisamos seguir o Código de Ética do Leão. E nesse aspecto, na Fundação Clube Saudáveis, o Distrito Multipeliar, o nosso Distrito, tem como uma das metas fundamentais, lançar em cada e fazer, em cada distrito, o curso de Leão Orientador Certificado, que será orientado pelo nosso secretário tesoureiro, o rejuvenescedor do Distrito, José Iroito Leó. Precisamos também rejuvenescer os distritos com a fundação de novos clubes de Laís e Leó. E nesse aspecto de fundação de novos clubes e ajuvenescimento, é que o LOC, o curso de Leão Orientador Certificado, precisa ser bem orientado e bem desenvolvido nesses seis distritos que compõem o DMLIAR e em todos os distritos que compõem o Brasil. É função nossa, coordenador do Distrito Multibeliar, Distrito Multibeli B, C e D, apoiarmos e garantirmos que os clubes fundados, no seu rejuvenescimento, sejam clubes efetivamente saudáveis. Temos que apoiar a campanha 100 de LCIF. A nossa fundação, a Fundação Lógica Internacional, necessita do nosso apoio. E este ano, o Leonisco 21-22, será o ano final dessa campanha. Campanha que diz agariar 300 milhões de dólares. Nós já temos 210 milhões já arrecadados. E temos absoluta convicção que nesse Leonisco, arrecadaremos muito mais que os 90 milhões que faltam de dólares. Porque nós estamos empenhados, como já falamos antes, de colocar em nossos companheiros Leões e companheiras Leões, Léus, a nossa cultura de doar a nossa fundação. Por que doar a nossa fundação? Porque ela é o nosso braço caritativo. É através dela que nós temos todas as ações desenvolvidas. Não só nas catástrofes, companheiros e companheiras. Mas em todos os projetos que visam o benefício das comunidades. E dentro das nossas funções, dentro do Brasil, nós temos que viver as ações de serviço para nossas causas globais. Precisamos que o Brasil tenha as ações de serviço acerca do diabetes, acerca do meio ambiente, acerca do câncer infantil juvenil, acerca do alívio à fome e a da visão. São campanhas globais, causas globais do nosso lado de escuridão internacional que precisamos estar juntos, complementar. Estamos sempre ligados para que elas estejam implantadas em nosso Brasil, na área 3, inconseguentemente visando um milhão de desenvolvimento para a Lá de Escuridão Nacional. E por fim, nós queremos falar sobre comunicação. Como é importante a comunicação? Através das já tradicionais redes, mas sobretudo como nós estamos prontos para a sua alternativa de comunicação. Eletrônicas, online, digitais e outras alternativas. Essa é a comunicação externa. Nós temos que mostrar para a sociedade o que é que Lá de Escuridão faz. O nosso serviço é interessado, as nossas causas globais. O que Lá de Escuridão Internacional fundeja, a nossa fundação faz. Precisamos, através dessa comunicação externa, sempre regidas pelas normas emanadas por Lá de Escuridão Internacional e, sobretudo, obedecendo, sendo regido pelo Código de Ética do Leão. Precisamos ver se essas amplitudes que temos na comunicação das redes não podem sobrepor, não podem deixar de seguir essas normas para que possamos ter uma linha de ação uníssona, coerente, entre as normas emanadas pela Lá de Escuridão Internacional, as normas emanadas pela liderança nossas precedentes, para que não se saia da linha que o Lá de Escuridão concede sobre a ética e o nosso protocolo leonístico. Companheiros, companheiras, leões e leões, precisamos, sim, estarmos juntos nessa luta. Estamos integrados com o Distrito do Muto PLD, LCLD, para compartilharmos nossas ações e sucessos mutuamente. No nosso Instituto PLA, nós temos a convicção de que vamos, com união e esperança, iluminar para servir, servindo com o coração. Esperamos que todos vocês estejam conectados conosco nos próximos vídeos, para que, avante, possamos servir junto com o Lá Internacional. Muito obrigado. Companheiros, companheiras, leões, amigos todos desse grande Brasil. É um prazer enorme que nós recebemos o convite do Instituto Melvin Jones, do Distrito LC1, para participar desta 89ª rodada de estudos leonísticos. Nossos agradecimentos especiais ao companheiro GLT, PDG, João Roberto Moreira Alves, e a companheira, governadora, Vera Maria da Costa Mota. É com alegria que nós podemos falar a todos vocês um pouco do cenário que encontramos no Distrito Múltiplo LB. O Distrito Múltiplo LB é composto pelo Distrito LB1, LB2, LB3 e LB4. Esses distritos tiveram anos de muito desafio nos últimos dois anos. Essa situação pandêmica que encontramos atualmente, chegou de forma abrupta, assustando todos os leões e, consequentemente, os clubes. A redução nas reuniões presenciais, devido ao isolamento. A falta de atividades permanentes, devido ao isolamento. Enfim, essas condições restritivas que nós tivemos, impostas pelos decretos estaduais, municipais e federais, impactaram nos resultados do trabalho dos nossos clubes. Tivemos muitas baixas, perdemos associados, mas, através das campanhas desenvolvidas pelos líderes dos distritos e pelos nossos antecessores, realmente conseguimos melhorar esse cenário. Conseguimos fechar o ano 2021 com saldo positivo, com crescimento no Distrito LB1, no Distrito LB4. Tivemos algumas baixas no Distrito LB2, mas acreditamos que vamos ter um ano próspero no ano leonístico 2021-2022. O importante, até agora, era a preservação da vida dos nossos leões. Então, esse isolamento que nós tivemos, com a redução desse cenário de reuniões e atividades, foi necessário, porque, afinal, nós queríamos preservar a vida dos nossos companheiros. E, certamente, hoje, a maioria vacinados, com os decretos municipais, já podendo voltar às reuniões presenciais, acreditamos que teremos companheiros mais fortes, mais fidelizados, depois de um momento tão difícil quanto passamos. Esse cenário nos motiva a poder fazer o ano leonístico 2021-2022 como um ano de grande desafio para a retomada do crescimento em serviços e atividades, e também no desenvolvimento de novas lideranças. Diante desse cenário que nós relatamos anteriormente, nós estamos desenvolvendo algum planejamento para o nosso AL21-2022. Nós sabemos que os clubes de serviços de lá nos prestam serviços pontuais em projetos de grande impacto nas suas comunidades. Ou seja, aqueles projetos pontuais, com doação de cesta básica, doação de uma cadeira de roda, doação de um kit de alimentação, de um kit de cobertor, esses projetos pontuais atendem a comunidade que, muitas das vezes, uma semana depois, não se lembra qual foi a instituição que ajudou. E os projetos de grande impacto, esses têm uma vida duradoura maior, porque são aquelas creches, são as unidades de apoio ao idoso, são os hospitais, são os institutos, são entidades que são permanentes. E essas ajudas permanentes, em sua grande maioria, ela tem uma durabilidade para o beneficiário muito maior. Por exemplo, a pessoa que está com um problema grave de visão e ela é tratada no Instituto Lyons, por exemplo, da visão, ele jamais esquecerá que quem tratou a visão dele foi o Instituto Lyons. Ou aquela pessoa que, cobertura, faça um curso profissionalizante em uma escola de Lyons, como cabeleireiro, corte e costura, como digitação, ele jamais esquecerá que ele se formou na escola do Lyons. Então, acredito que, para o nosso próximo comemoração do centenário, a valorização da marca Lyons é extremamente importante para os Lyons Clubs. Nós precisamos, de uma certa forma, direcionar nossos esforços para a valorização de nossa marca no próximo 100 anos de Lyons. Assim, a gente vai ter com que as pessoas consigam imaginar e ter em mente o que o Lyons faz em suas comunidades. Diante disso, nós estamos trazendo algumas propostas novas para o nosso movimento. Nós estamos trazendo, por exemplo, o AppLyons Card, que é um aplicativo financeiro onde as pessoas vão poder abrir sua conta digital, fazer argumentações financeiras, como crédito, débito, pagamentos, recebimentos, e poderá fazer, inclusive, uma doação à nossa Fundação Internacional diretamente pelo aplicativo. Nós também teremos nesse aplicativo uma forma inovadora, onde os clubes irão acreditar novos usuários e ele receberá, da movimentação financeira desses usuários, um percentual sobre o resultado líquido dessas operações. A Rua de Pés, que é a parceira do Lyons, do Distrito Múltiplo, que eu já vi nesse projeto, ela vai fazer um repasse de até 30% do resultado líquido que ela estiver para os clubes, o Distrito e o Distrito Múltiplo. Ou seja, em cadeia nós estaremos beneficiando toda a estrutura do Distrito Múltiplo. É um projeto piloto que, certamente, nós iremos levar para todo o Brasil. Assista o vídeo falando sobre esse projeto agora. A história dos meios de pagamento vem evoluindo através dos tempos. No início era o escambo, depois vieram os grãos e as especiarias e as primeiras moedas, há mais de um milênio. Séculos mais tarde vieram as primeiras cédulas de papel. Elas foram evoluindo até dividirem espaço com o surgimento dos cheques. Outros dois séculos depois surgiram os charge cards, pequena placa de metal que identificava o cliente, até chegarmos aos anos 50 com os cartões de crédito de plástico. De lá para cá, tudo mudou muito rápido. Os cartões adotaram tarjas magnéticas. Aí vieram os programas de fidelidade e de recompensas. Posteriormente, incorporaram chips. A globalização da economia permitiu acesso em escala à internet. O e-commerce se consolidou via pagamentos eletrônicos e com uso de cartão para quase tudo. A inovação e automação tecnológica do sistema bancário brasileiro, reconhecidas mundialmente, proporcionaram grandes avanços nos processos de compensações, depósito, transações e atendimento online. Até chegarmos ao estágio atual, a geração de startups, fintechs, criptomoedas, PIX e o mercado Open Banking. É nesse contexto que está chegando o aplicativo Lions Card. Uma conta totalmente digital, a um toque da mão dos companheiros leões, leos e domadoras. Uma plataforma com ampla oferta de produtos e serviços financeiros opcionais, tanto para a pessoa física quanto a jurídica. Linhas de crédito, home equity, capital de giro, antecipação de recebíveis, desconto de duplicadas, cartões, dentre outros, em condições muito competitivas de mercado. E com a maior das vantagens, a cada transação da conta digital ou do cartão, um percentual é automaticamente creditado para atividades e obras leonísticas definidas. E repasse para os Lions Clubs, distritos e distrito múltiplo. O aplicativo Lions Card vem aí. E com ele, uma oportunidade para fortalecer as campanhas. através da participação voluntária e pessoal dos associados, no seu dia a dia, ao fazer compras de rotina, na farmácia, supermercado, posto de combustível, ou ao pagar serviços como telefone, condomínio, energia e ainda mais se usado nas movimentações das empresas. Na sua trajetória, Lions Clubs Internacional tem modernizado seu modelo de atuação, sobretudo nas áreas de gestão e governança, com o reconhecimento da comunidade global. O aplicativo Lions Card, como programa de afinidade e relacionamento, representa modernidade e parceria. Chega para contribuir com o leonismo e estimular novas adesões em todo o país, agregando valor ao que os leões fazem de melhor. Servir. Aplicativo Lions Card. Usar faz bem. Nesse sentido também, nós estamos trazendo um outro projeto. Um projeto inovador para a nossa Fundação Internacional de Lions. Nós estamos trazendo o Troco Solidário Lions Clubs. Esse Troco Solidário Lions Clubs será um aplicativo que ficará, em uma máquina, em cima da mesa do comerciante, do caixa do comerciante, onde o cliente, ao passar a sua compra e sobrar um valor de troco de centavos, pode ser cinco centavos, vinte centavos, trinta centavos, qualquer valor, a correspondente do caixa pode solicitar a esse cliente que ele faça uma doação para o Lions Clubs, ajudando os projetos que Lions faz na sua cidade. E, nesse sentido, ela vai arrecadar um valor e a pessoa que está doando vai concorrer a uma premiação diária de até cinco mil vezes o valor da sua doação. Ou seja, se ele doar a dez centavos, ele vai concorrer a uma premiação de cinquenta reais. Se ele doar um real, ele vai concorrer a uma premiação de cinco mil reais. E essa premiação será custeada por uma empresa parceira nossa aqui do Distrito Múltiplo LB, onde as pessoas terão estímulo para fazer a sua doação ao Lions. E essa doação, os Lions podem converter em cem por cento de doação à nossa Fundação Internacional. Também, nesse sentido, valorizando os últimos setenta anos de leonismo no Brasil, nós estamos realizando uma campanha de comemoração aos setenta anos do Brasil. Essa campanha de setenta anos do Brasil, nós já desenvolvemos alguns projetos iniciais, como o PIN de setenta anos de Lions no Brasil. Desenvolvemos também uma campanha que está sendo captada junto à Lions Internacional, um subsídio de quinze mil dólares, para fazer uma campanha em todo o Distrito Múltiplo LB, em conjunto com os demais Distritos Múltiples, para a gente valorizar os setenta anos de serviço de Lions no Brasil. Nós teremos aqui, por exemplo, no Distrito LB2, um dos clubes mais antigos, que é o Lions Clube de Anápolis, com sessenta e cinco anos de história, no nosso Distrito Múltiplo LB2. Então, esperamos, com essa campanha, dar mais visibilidade a todas as atividades que foram realizadas pelos leões em nossos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Triângulo Mineiro, Oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Valorizando, assim, as pessoas, os leões, os serviços, e queremos, com isso, tentar resgatar mais pessoas para estar conosco dentro do movimento leonístico. Nesse sentido, vamos também trabalhar o aumento de associados. Estamos solicitando um subsídio também de quinze mil dólares à nossa organização para apoiar o aumento de associados com campanhas institucionais, via redes sociais, buscando a adesão de novos associados aos Lions Clube do nosso Distrito Múltiplo LB2. Com isso, nós esperamos ter um crescimento líquido de, pelo menos, oito clubes e de, pelo menos, duzentos associados líquidos no nosso ano leonístico. E, para isso, nós queremos dar mais inclusão aos leões. Estamos com um aplicativo de transmissão de informação de todas essas ações que o Múltiplo LB está organizando para que cada leão, lá no seu clube, ele possa receber a informação direto do Múltiplo LB ao seu celular. Ou seja, nós sabemos que os grupos de WhatsApp que nós temos a nível de distrito, distrito múltiplo, clube, Às vezes, muitos leões não recebem a informação lá no final. Um exemplo disso são nossas reuniões. Se nós pegarmos a participação frequente nas nossas reuniões, sabemos que apenas 10, 15% dos leões dos distritos estão com ingressos nas nossas reuniões. Então, nós queremos dar uma amplitude maior de visibilidade às ações que estamos realizando a nível de distrito múltiplo LB. Bem, amigos, nesse trabalho todo que nós planejamos durante todo o AL 2021 para implantarmos agora no 2022, nós não poderíamos deixar de fora a equipe GAT. Essa equipe, quando foi desenvolvida por lá internacional, realmente tem um trabalho extraordinário junto com os governadores e com os presidentes de conselho. Para a equipe GAT, nós estamos trazendo alguns projetos fortes no desenvolvimento de liderança para o distrito múltiplo LB. Nós queremos levar pelo menos 8 novos associados a participarem do Instituto Avançado, que pelo menos 2 leões certificados sejam certificados neste aéreo, que pelo menos mais 2 participem do Instituto de Preparação dos Institutores. E estamos trazendo para o nosso Múltiplo LB um instituto regional emergente para 25 associados e um instituto regional de liderança leonística para 25 associados. Também estamos realizando dois treinamentos de elaboração de projetos PLCF, um no mês de março e um no mês de novembro de 2021. Ou seja, vamos dar uma sobrecarga de treinamento no desenvolvimento de novas lideranças. Nesse sentido, também estamos trabalhando com o GMT, implantando no distrito LB2 o programa GMA, que avalia a satisfação, o aumento de associados nos clubes e o aumento de novos clubes no distrito múltiplo LB. Então, esse projeto é um projeto fantástico, que eu tenho certeza que para o AL2223, será um projeto de grande impacto nos distritos. Também estamos trabalhando no desenvolvimento dos serviços com o nosso coordenador de GST, onde vai estar apoiando as causas globais de lá em internacional. No Citange ao Marketing, essa campanha nacional que nós estamos desenvolvendo e a relação pública desenvolvendo contatos diretos com os clubes, é para que a gente consiga dar mais visibilidade ao que estamos realizando em todos os nossos distritos. E apoiando a nossa fundação na campanha 100, através do aplicativo Troco Legal Lines. Assim, eu encerro a minha participação, agradecendo a todos vocês pela audiência, por nos observarem e nos assistirem durante esses últimos minutos. Um grande abraço, fraterno, a todos, de coração, do companheiro Henrique Teixeira. Desejo agradecer o convite feito pelo presidente do Instituto Melvin Jones, do Distrito LSE1, companheiro PDG, João Roberto Moreira Alves, para nossa participação em mais este ciclo de estudo. Também a governadora, querida companheira Vera Mota, governadora do Distrito LSE1. Um evento de grande importância para o leonismo, para o Instituto LSE1 e para todos os participantes. Uma boa tarde a todos, companheiros, companheiras, domadoras, companheiros Léos e Castores. Armando Fajardo trouxe o leonismo para o Brasil em 1952, com a fundação do Lions Club do Rio de Janeiro, juntamente com 40 renomados, influentes e qualificados amigos. É interessante comentar que o leonismo chegou à América do Sul, vindo inicialmente do Peru. O Clube de Leões de Lima não teve padrinho e foi fundado em fevereiro de 1945, e tendo como seu leão número um, o peruano Gustavo Eguren. Muito lento ainda for a expansão pela América, e após três anos, em abril de 1948, o chileno Humberto Valenzuela funda o Clube de Leões de Santiago. Humberto Valenzuela, é bom que se diga, chegou à presidência de Lions Internacional. E após mais três anos, o uruguaio Pedro Berro funda o Clube de Leões de Montevideo em abril de 1951. Com a chegada do leonismo no Brasil em abril de 1952, tendo como padrinho o Clube Uruguaio, começa uma trajetória alucinante de fundação de clubes. São Paulo, Salvador, Curitiba, Itajaí e muitos outros. Hoje somos mais de 1.500 clubes, com aproximadamente 40 mil associados. E o leonismo toma forma e força no Brasil. A filosofia leonística contagia os brasileiros. E seguimos em frente, e estamos indo muito bem. Companheiros, companheiros e convidados, os próximos cinco anos mudarão mais do que os últimos 50 anos. Pense no mundo em 1970. Pense no mundo no ano atual. Quanta coisa mudou nesse período? Quanto tudo se modernizou? Mesmo o Lions, o quanto mudou? Mesmo assim, o leonismo se sobrepõe a tudo e a todos, criando e fomentando um espírito de generosa consideração entre os povos e unindo os homens pelos laços da amizade e do amor ao próximo. Nosso código de ética e nossos propósitos mantêm-se atuais. Por isso, acompanham a modernidade do mundo com todas as velozes transformações e suas implicações. Lions é uma associação. Todavia, leonismo é modo de vida e a sua filosofia que direciona um associado em busca de sua vocação em servir. E esse era um desejo extremo do nosso fundador Melvin Jones. Eu trago sempre comigo, companheiros, alguns ensinamentos em frases que importam no nosso modo de viver, como, por exemplo, Toda pessoa precisa saber e sentir que é necessária. Todos gostam de ser bem tratados. Dar a alguém a liberdade para assumir responsabilidades libera recursos que, de outra maneira, permaneceriam ocultos. Uma pessoa sem informação não pode assumir responsabilidades. Todavia, uma pessoa que recebe informação não pode deixar de assumir responsabilidades. Isso muito importa nos Lions Clubes e, especialmente, nos clubes formados já há algum tempo. Não é por termos vivido certos números de anos que envelhecemos. Envelhecemos porque abandonamos nossos ideais. Permanecemos tão jovens quanto a nossa fé e envelhecemos quando aumentamos a nossa descrença. Precisamos estar esperançosos e confiantes em nós mesmos. Velhice aparenta ser desânimo e isso não pertence a nenhum leão. Ellen Keller disse certa vez que abram aspas o otimismo não se fundamenta na ausência do mal mas na crença de que o bem vencerá fecha aspas e a sabedoria popular nos diz que abra aspas se o destino lhe der o limão faça dele uma deliciosa limonada fecha aspas é o que estamos tentando fazer para superar esses tempos difíceis que estamos passando com a pandemia por isso estamos ansiosos para novos encontros presenciais para um aperto de mão para um salutar abraço para uma conversa tete a tete nos mantendo ativos com espírito de equipe com dinamismo habilidades de comunicação eficácias flexibilidades nos mantendo proativos esbanjando entusiasmos o laio nos proporciona algo muito valioso ganhamos idade mas não perdemos a juventude e a fonte de nossa eterna juventude emocional tem um simples nome companheirismo o companheirismo melhora de uma forma geral nosso metabolismo e o coração é o que melhor responde a isso companheiros e companheiras a sociedade mudou o foco passou da quantidade para a qualidade do nacionalismo para a globalização o mundo de hoje é extremamente tenso os problemas não passarão com a nossa ansiedade já ouvi muito dizerem assim ah se eu soubesse que seria assim teria feito com certeza agora não dá mais para realizar dá sim o perfil do associado de laios mudou e não adianta se acomodar podemos aprender e conhecer muito mais e será necessário realizar pois nesses tempos atuais não é o maior que vença o menor é o mais rápido que vencerá o mais lento creio que nunca trabalhamos tanto como nesses meses de pandemia equipes funcionais voltadas para nossas causas globais e utilizando mais a tecnologia tudo parece ser feito para nos manter mais ocupados e sempre ligados às questões buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas equipes de sucesso tornam-se o desejo de todo governador de distrito não importa a área de sua atuação contudo para formar um time eficiente é preciso muito mais do que boa vontade outra característica de todo leão é a criatividade a criatividade passou a ser considerada uma ferramenta essencial para os associados de laios provocando diferencial para o sucesso e para os talentos grandes Lions Clubs nunca foram produtos de habilidade executiva de uma só pessoa mas de uma equipe harmoniosa e muito eficaz também não precisamos ser especialista em tecnologia porém precisamos saber como a tecnologia será capaz de transformar nossos processos e o impacto que poderá causar em nossas vidas estamos vivendo novos tempos existe uma máxima que o mago da motivação os magos usam você pode ler e conhecer toda a bíblia mas isso não lhe garante a entrada no céu isso é muito conhecido né a recomendação é para sermos sempre perseverantes companheiros e companheiras estamos próximos de comemorar uma solenidade magna o Lions está completando 70 anos de presença ativa no Brasil nossos distritos múltiplos e a AGDL estão buscando formas e fórmulas para programar nossos festejos vamos comemorar muito essa passagem brilhante e vitoriosa o lionismo brasileiro está e vai ficar muito bem e para parafraseando o cancioneiro popular que diz é só ter fé na vida fé em cada associado fé no que está por vir nós somos e podemos tudo e nós podemos mais vamos lá fazer o que será um forte abraço muito obrigado amigos e um bom proveito nesse nosso encontro tudo de bom quero compensar cumprimentando os participantes desse primeiro ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones a L2122 e em especial a companheira governadora Vera Maria da Costa Mota do Distrito LC1 um agradecimento muito especial ao companheiro João Roberto Moreira Alves diretor coordenador da equipe de liderança global do Instituto Melvin Jones do LC1 obrigado pelo convite meus cumprimentos a todos que estão participando desse encontro de estudos sou companheiro Idersildo José Tomé presidente do Distrito Múltiplo LD para o ano 2021 2022 e minha companheira Cleonice o nosso lema o amor que transforma vidas pelo ser vivo nós vamos o tema da palestra é lá no Brasil cenário projeto e desenvolvimento para começar eu elaborei um quadro um quadro comparativo de nossos associados no Distrito L Brasil dos últimos cinco anos se nós observarmos nós vínhamos de um período de mais ou menos estabilidade no número de associados e neste ano 21 tivemos uma 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 virada digamos uma tendência bastante acentuada na queda dos nossos associados também a explicação a gente pode dar em função da pandemia e que nós neste ano leonístico tivemos grandes perdas de companheiros e de companheiras pela Covid e também talvez que abandonaram o nosso o nosso time digamos assim em função das dificuldades de prestar serviço pelo isolamento social que nos foi imposto nesse ano de pandemia que realmente o ano 2020 2021 começou com a pandemia e terminou o ano em plena pandemia ainda então se nós olharmos no quadro na coluna do ano de junho eu peguei como base todo o mês de junho de 2017 por exemplo nós tínhamos no LA 8.093 associados no LB 5.662 associados no LC 13.204 e no LB 15.989 associados que totalizavam 42.948 associados isso em junho de 2017 pegando o resultado de junho de 2018 nós vemos que manteve uma certa estabilidade o LB teve um crescimento de 2% 2.1% o LA teve um decréscimo de 0.66% e o LD de 0.44% e o LC teve um crescimento de 0.4% mas no final do ano ainda conseguimos crescer 51 associados ou seja 0.12% se olharmos em junho de 2019 aí já tivemos também um decréscimo então você vê que vimos de uma estabilidade e em 2019 tivemos um leve um leve decréscimo de 3.6% 0.6% no número dos dados associados então em junho 30 de junho de 2019 nós tivemos no LA 8.039 associados praticamente o mesmo número de 2018 o LB com 5.626 com decréscimo de 157 associados e no LC aí sim teve um decréscimo considerado de 849 companheiros quase um distrito no LD também tivemos um decréscimo de 279 associados que no final do ano final do ano leonístico de 2019 nós perdemos 1.278 associados é praticamente isso sim é um distrito que perdemos em associados no ano leonístico 18-19 que terminou em junho de 2019 em junho de 2020 já com a pandemia tendo iniciado no mês de fevereiro março tivemos uma estabilidade uma estabilidade até positivo também no último em junho de 2020 o distrito múltiplo LA com 8.102 associados teve um crescimento de 63 associados o distrito múltiplo LV com 5.657 associados teve um crescimento de 31 associados e o LC com 12.453 já com crescimento então nesse ano de 45 associados e o LT com crescimento de 97 associados aqui eu acho que tem uma explicação que apesar da pandemia no último semestre a direção do Lais Internacional liberou o custo as joias de ingresso de novos associados e também de fundação de novos clubes eu acho que isso deu nesse último semestre nos últimos meses pelo menos no final desse semestre com a isenção das taxas eu justifico que seja esse incremento de novos associados e de leve crescimento no ano de 2019 e 2020 esse ano como vocês bem sabem terminamos o ano com experiências novas em termos de eventos de convenção inclusive a convenção internacional foi cancelada talvez pelo primeiro um dos primeiros anos em poucos anos da história de Lais Internacional que houve um cancelamento de uma convenção e foi prorrogado o mandato dos dirigentes do ano leonístico de 2019 2020 para o próximo ano leonístico de 2020 e 2021 então começamos o ano nesse ano de 2020 e 2021 totalmente com atividades online e aí nós tivemos algumas surpresas mas dificuldades que a grande maioria dos clubes no nosso Brasil não estavam preparados para utilizar essas ferramentas digitais que apareceram no mercado e que foram mais sendo mais utilizadas digamos assim pelos nossos companheiros de todos os lados do Brasil então os clubes que tinham pessoas habilitadas nesses recursos é como conseguiram se adaptar mais facilmente com reuniões voltaram a ter voltar a fazer reuniões online e tiveram atividades fizeram conseguiram fazer algumas atividades né no primeiro momento o isolamento quase que total as atividades ficaram bastante prejudicadas mas os clubes foram aos poucos se adaptando e isso fez na minha opinião com que muitos companheiros né acabassem digamos desmotivados para servir por não poder se encontrar pessoalmente para fazer a pressão de serviço e até porque muitos clubes conforme o serviço que prestam as suas comunidades exigiam a presença né fisicamente dos associados nos trabalhos e isso foi foi totalmente impossibilitado de fazer encontros com aglomerações de pessoas e portanto os serviços foram bastante prejudicados né então nesse ano final de junho de 2021 nós percebemos que houve um grande decréscimo né de nosso número de associados essa não tem um número para saber quantos companheiros nós perdemos pelo covid ou para o covid né e que nos deixaram e que estão em outra em outra em outra galáxia de Guilherme ajudando a servir de outra forma mas perdemos grandes companheiros e todos estamos profundamente consternados e solidários com a dor dos parentes dos amigos dos companheiros de clubes que perderam os seus entes queridos seus companheiros de batalha para essa doença terrível que veio nos assolar nesse último nesse último ano nesse último ano propriamente dito talvez se podemos dizer que temos a esperança é que estamos vendo né que com o avançar da vacinação é está tendo uma um decréscimo considerável de doenças de doentes e também de mortes então os números desse desse final de ano o distrito múltiplo LA perdeu 832 companheiros o LB 540 companheiros o distrito LA com os 832 companheiros representou uma queda de 11.44% o LB com a perda dos 540 companheiros teve uma perda de 10.55% o LC com 980 companheiros a menos teve 8.54% de perda de perdas e o LB com 885 companheiros de perda teve um decréscimo de 5.96% assim sendo a somatória de todos os companheiros que saíram ou nos perdemos neste ano leonístico deu 3.237 companheiros isso significa praticamente dois distritos que nós temos aqui no último em média é 1.500 associados mais ou menos então tivemos uma queda considerável de 8.36% esse é o cenário atual do nosso movimento e que começamos o ano nós os quatro presidentes múltiplos com todo o objetivo de tentar reverter essa curva que está bastante acentuada neste presente momento então no gráfico podemos ver que ao final de cada ano em média 2018 19 menos 3,6% e no final de 19 20 menos 56% e no final de 20 21 menos 8.36% chama atenção nesse quadro para que nós especialmente como companheiros presidentes dos múltiplos para que trabalhamos junto aos nossos governadores porque ainda temos um cenário que está aí com um número considerável de clubes em status quo por diversos motivos a grande maioria deles por falta de pagamento das taxas internacionais e isso é um sinal que devemos ter atitudes rapidamente para que não perdemos muito mais associados agora no primeiro semestre com essa com essa quantidade de clubes que temos em status quo no LA são 14 clubes no LB são 8 clubes e no LC 27 clubes e no LD 11 clubes devemos imediatamente com nossos governadores atuar junto a esses clubes para viabilizar ou para que consigam entrar na normalidade para que possamos não ter essas perdas iniciais e esses clubes especialmente tenham uma quantidade razoável de associados bom o que que podemos fazer eu acho que essa é a nossa função agora como líderes do nosso distrito múltiplo é atuar com nossas equipes equipe GAT de cada distrito múltiplo para fazer aqui no nosso distrito múltiplo LD nós estamos juntamente com a equipe GAT passando metas e rumos assim imediatamente para conseguirmos reverter esse quadro então a princípio na equipe GLT vamos proporcionar um treinamento associados para que ainda embora já vemos uma possibilidade de encontros presenciais ainda que possa dar esse treinamento aos associados com as novas ferramentas e para que possamos incentivá-los a motivar com essas ferramentas virtuais ao maior número de líderes de presidentes de clube para que comecem a atuar em suas comunidades também com a equipe do GST incentivar na prestação de serviços motivar também para que possamos fazer serviços e que já sejam permitidos em cada comunidade cada comunidade cada laioz clube tem suas peculiaridades e também tem nos seus municípios restrições ou menos restrições e que pode começar as atividades já retomando os trabalhos junto à comunidade e com essa retomada prestarmos mais serviços e também motivar nossos companheiros a que tenham uma prestação de serviço e com isso vai gerar uma força de sinergia para que o clube se movimente e comece a prestar o serviço na equipe da GMT vamos trabalhar junto aos associados também para o sentimento que eles pertencem a sua organização eu vou mostrar que lá o Internacional participou ativamente com recursos durante a pandemia para ajudar a muitos clubes nesse mundo a mitigar digamos alguns efeitos da pandemia fornecendo equipamentos fornecendo dinheiro para que a gente os clubes pudessem atender os necessitados nesses momentos da pandemia da parte mais difícil da pandemia esse ano teremos a experiência do GMA e que vai ser um plano piloto está sendo um plano piloto para que o ano que vem volte a entrar então o GMA é a equipe da abordagem geral ou a abordagem global do quadro do associativo qual os objetivos do GMA no projeto inicial do companheiro Douglas com o intuito de rejuvenescer os distritos com novos clubes talvez abrindo novos clubes possamos renovar o nosso distrito ou às vezes a revitalização dos clubes com novos associados segundo objetivo porque o clube vai envelhecendo e se não há uma renovação chega o momento de que o clube começa um processo de estagnação e de dificuldades mais para frente para conseguir acompanhar o movimento o nosso crescimento de lais internacional e o outro objetivo é voltar a motivar os associados com companheirismo e serviços interessantes é um desafio o nosso distrito múltiplo LD nós vamos ter dois distritos pilotos o LD7 e o LD8 que vão estar durante esse ano aplicando essa nova essa nova sistemática digamos assim do GMA porque o ano que vem 2022 2023 será implantado em praticamente todos os distritos do nosso Brasil as causas globais como eu estava dizendo nesse período de pandemia alguns serviços ficaram bastante prejudicados o caso da visão foi um deles não podendo com bastante isolamento das pessoas e não pudemos fazer campanhas a maioria delas foram canceladas porque as campanhas de visão são feitas bastante em colégio em ferro de saúde e que sempre é a causa aglomeração como esse ano estava impossibilitado também foi bastante fraca a campanha de visão diabetes praticamente a mesma coisa tivemos dificuldades né câncer pediátrico e dentro a fome talvez foi o o nosso o nosso maior serviço né nesse ano reunístico porque os companheiros se envolveram em pedir em fazer parceria com outras empresas e mesmo com parceria entre os companheiros e que faziam doações de alimentos e que foram de grande valia e foi um volume considerado de alimentos que foram doados para as nossas comunidades eu não tenho a menor dúvida de que eu acho que das causas globais no mundo inteiro essa foi a que teve a maior prestação de serviços maior atendimento de nossas comunidades nesse ano reunístico com a prestação de doação de alimentos e agrogrupos oferecendo refeições prontas a nossa LCF também que é uma causa globais estamos com um trabalho bastante grande nesse momento de tentar arrecadar mais dessa campanha sem esse vai ser o último ano da campanha sem e estamos tendo um incentivo muito grande e um pedido das direções da alta direção da LCF para que consigamos pulverizar mais as doações incentivando nossos clubes o hábito o costume de doação que com pequenas doações mensais ou anuais podemos fazer um volume de doações interessante e para a LCF precisa dessas doações para que no futuro possamos ter mais subsídios e está tendo subsídios ofertados por LCF para nossas causas e nossos atendimentos e nossas comunidades o ambiente também foi um trabalho que teve um certo trabalho porque o lixo eletrônico foram feitas várias campanhas que não envolvesse tanta aglomeração nesse momento no ambiente eu queria ressaltar que estamos com os companheiros os quatro companheiros dos múltiplos no trabalho fazer uma campanha a nível nacional essa campanha do ambiente estamos junto com os companheiros do grupo cibernético do LC12 o companheiro Senezi e o companheiro Nelson organizando um grupo a nível nacional já tivemos algumas reuniões está muito interessante a motivação e a participação dos companheiros de assessores e dos para até esse ano do nisco a gente trabalhar bastante com as bacias hidrográficas estamos vendo aí que nesse ano o Brasil tem passado por uma crise índica bastante grande e que nesses próximos meses também teremos bastante repercussão sobre esta nova essa falta de água digamos assim e o companheiro Senezi e o companheiro Nelson são companheiros que estão engajados nesse programa de bacias hidrográficas e estamos estendendo além dos trabalhos normais que cada região cada clube tem sua peculiaridade nas formas de fazer as campanhas do ambiente mais esta e que essas ferramentas novas que tivemos nesse aprendizado estão dando oportunidade de nos conectarmos com todos os distritos múltiplos do Brasil e talvez fazer campanhas que envolvam a causa a nível de Brasil também também um outro motivo que temos usado essas ferramentas no nosso contato de coordenação e também de companheirismo dos quatro presidentes do múltiplo desde os dois anos anteriores nos viemos encontrando em reuniões online para planejar esse ano então temos também junto com os outros companheiros o companheiro Henrique e nós temos um projeto também de comemorar no ano que vem 70 anos de leonismo no Brasil será um evento tenho certeza que vai envolver os quatro distritos e que vai nos orgulharmos de ser leões porque durante esses 70 anos fizemos muitos e muitos trabalhos e muita prestação de serviço para esse Brasil é todo então vocês deverão ficar sabendo dentro de breve nós teremos um grande uma grande uma campanha a nível nacional estamos buscando subsídios da área de marketing da LCF para que possamos tocar uma campanha de mídia e mídias sociais enaltecendo esses 70 anos de leonismo no Brasil como diz o nosso presidente internacional Douglas Alessandria servimos com amor e compaixão em comunidades em todo o mundo a doação abnegada de nosso tempo e esforço é precisamente o que torna os leões tão especiais quando doamos não esperamos nada em troca no entanto ganhamos muito nosso serviço oferece esperança e conexão em momentos de grande necessidade também convida o mundo a juntar-se a nós abraçamos a felicidade que recebemos com o serviço que vem do coração nossa associação internacional completou há pouco o seu primeiro centenário de relevantes serviços prestados ao redor do mundo no Brasil nesse ano do Unisco de 21 de 2 estaremos completando 70 anos de serviços à comunidade em todos os cantos do nosso país e o tempo tem passado e como vem passando continuamos refazendo rotas certos apenas que grandes desafios teremos pela frente a vida pede coragem a cada um de nós pois a fila de nossos clientes aumentará pela diversidade de necessidades que o Brasil tem presenciado um leão dos novos tempos não pode descansar enquanto alguém implora por um prato de comida são esses desafios que devem nos motivar a acreditar no possível perseverando na fé e no ser humano como grande como parte de um todo chegamos num momento tal que precisamos dedicar não apenas solidariedade mas um olhar de compaixão no sentido maior desta palavra para que juntos possamos transformar vida pelo ser vivo que cada liderança do nosso movimento possa contribuir no sentido de trazer esperança oportunidade dignidade e amor ao nosso entorno quem sabe começando por você sua casa sua família os companheiros do seu clube a sua comunidade o seu distrito assim sendo experimentamos o valor essencial de cada um de nós dentro do leonismo e da humanidade seja você também o amor que transforma vidas pelo ser vivo muito obrigado todos e mais uma vez agradeço ao companheiro João Roberto pela oportunidade boa tarde a todos ao encerrarmos a primeira apresentação do Instituto Melvin Jones desse ano leonístico queremos agradecer aos presidentes dos múltiplos os companheiros CC Martins CC Henrique CC Duba e CC Tomé pelas suas belas apresentações e a todos os companheiros que participaram desse evento muito obrigado e fiquem com Deus ser leão é mostrar a antiguidade é servir ao seu povo a sua gente é viver para o bem da humanidade é ser povo é ser pura é ser decente leonismo a qualquer ser inocente no conceito de Deus o homem cresce se fizer todo bem de coração naquela convivência fraternal só pensa para o bem a paz é o mal portanto é muita honra ser leão procurando livrar da enfermidade o mais velho menino inocente desconhece 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 o que é dificuldade para o pobre que sofre que é doente leonismo a qualquer ser inocente no conceito de Deus o homem cresce se quiser todo bem de coração naquela convivência fraternal só pensa para o bem a paz do mal portanto é muita honra ser leão do mal do mal A CIDADE NO BRASIL